A fé é um ato de crer, tão somente, de forma inquestionável e inabalável, nas promessas de Deus. Crer em Deus e em suas promessas. Isso é fé. Fé também é um conjunto de crenças, um conjunto de crenças que nós temos a partir daquilo que Deus nos ensinou. Fé é acreditar no que Deus fez. Imagine se aquela mulher não tivesse acreditado no que as pessoas falavam acerca de Jesus. Imagine se Jário não tivesse acreditado naquilo que falaram de Jesus. Imagine se eles não tivessem crido naquilo que Jesus estava ensinando e fazendo. Eles não iriam experimentar aquilo que Jesus poderia fazer. E eles creram, eles tinham as crenças em Jesus, eles sabiam que Jesus era o Messias no íntimo do seu coração. E por causa do conjunto de crenças, eles conduziram a sua vida de forma correta. E o terceiro aspecto de fé é fidelidade. Fé é um ato de crer, tão somente em Deus e em suas promessas. Fé é o acreditar num conjunto de crenças baseadas naquilo que Deus ensinou e falou e fez. E fé, em terceiro aspecto, é um ato de fidelidade para com Deus. Todos estão interligados e entrelaçados. E a fé é como um ato de fidelidade para com Deus. Também se encontra na atitude de depositar sua confiança e sua esperança somente nele. E porque você crê em Deus, e porque você conhece aquilo que Deus ensinou, o conjunto de crenças que foram colocadas e dadas por Deus, você agora é fiel a Deus. Quando Jesus chama e diz a Jairo, Jairo, crê somente. Ele chama Jairo para esses três aspectos. Permaneça firme, seja fiel, até nos dias maus. E quando tudo parecer ruim, não murmure, não lamente, não questione, não duvide, permaneça fiel, fortaleça sua fé em mim, Jesus olha para os discípulos daquele barco, quando tudo estava revolto, quando o mar estava bravio, quando tudo parecia que o barco iria afundar e que suas vidas iam perecer, eles acordam de Jesus de forma desesperada, e Jesus olha para eles e diz, homens de pequena fé, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor para continuar fortalecendo a nossa fé no Senhor. E o conjunto de crenças que nós iremos aprendendo a partir das promessas de Deus, irão nos levar a ter uma confiança ainda maior nele, a nos agarrarmos emunar nele e em suas promessas, para estarmos firmes e inabaláveis até nos dias maus. Por isso, meu irmão, aprenda uma coisa, não importa se é por você que você ora, ou se é por alguém que você ama, não importa qual a situação desastrosa que está ao seu redor, nem o mal que surgiu de forma repentina em sua vida. Se você é fiel ao Senhor, fé no sentido de fidelidade, se você conhece os ensinos do Senhor, no sentido do conjunto de crenças que você aprende, confia e guarda no seu coração. E se você crê no Senhor de todo o coração, saiba de uma verdade, o Senhor estará te ajudando em todas as coisas. Não perca Jesus de vista, para que você não perca a sua emunar. Aquela mulher não perdeu Jesus de vista em meio à multidão. Jairo não perdeu Jesus do foco, mesmo em meio à notícia ruim. Todos guardaram o seu coração e depositaram a sua fé, a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Amém. 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 Amém.